Olá, o meu nome é Albert Santinho, dos lados de Santinho, os melhores gelados artesanais da Alcabidesa. É, tá, é isto? Falei. Olha o lado! 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 É, dos lados de Santinho. É chamada a estátua da liberdade. Em patinhos. Olha os lados! 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 É sim, pá. Isto foi uma maneira que eu arranjei para subverter o negócio, está a ser ou não? Porque no verão, não. No verão toda a gente vende gelados. A ciência está a vender no inverno. Porquê? Menos gente, é certo. Mas, é pá, menos confusão. Menos colegas meus a vender. Menos situações desagradáveis uns com os outros, porque roubam todos os trabalhos uns aos outros. E é chato! E é um inverno, não pá! Estou descansado, tenho menos clientela. Mas está bem, mas também não se me derretem os lados. Percebe? E ando na minha vida. Eu acho que a ciência está aqui. Na cabeça. Olha, houve ali duas gaivotas que ficaram-me com quatro cornetos. Isso é que é, essa é que é essa. Não vendi, roubaram-me! Olha aos lados! Olha aos lados! Olha aos lados! Olha aos lados!